Eu tô na moda Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita, vai! Todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita. Agora é só para elas, mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Ela mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Chapito, mostra para elas. Vai! Ela é do chão do Vardari, me apontou e deu um beijinho. Eu tô louco e não é porquim, tô mudado, não sou só ti. Faz com a sofrão de pegar, tô na moda, vou festejar. Ela vem, eu vou pro bugar. E não tem que ter no chão, ela é safada. Ela é maluca, ela é seducha com boca pra boca. Eu resisti, mas ela é da boca, toda do mundo. Vai! Eu tô na moda, eu tô na moda. 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 Eu tô na moda. Eu tô na moda, 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 eu tô na moda. Tchau, tchau.